E oi Alô, minha vaqueirama Desse meu chão brasileiro Que adora vaquejada Um esporte verdadeiro Vai pra vocês, camaradas Mais um CD de toadas Desse poeta vaqueiro O vaqueiro pavão é um sergipano No chão pernambucano foi fazer o certo Com junho de deinha e também picolé Foram dar um trupé no tal do Boi Projeto Por serem espertos, deinha postou Com pavão combinou vaqueiro sergipano Com junho e picolé formaram a equipe Sendo um sergipo e dois pernambucanos Foram fazendo os planos pra correr projeto Um boi inquieto, corredor e bruto Só valia o Boi se ele fosse pegado em tempo limitado De quinze minutos Pavão disse, eu chuto no fundo de gado Eu sou mal assombrado dentro do cipó No projeto bris dessa carreira foi pra pegar este boi lá de Cabrobó E a torcida só ficava mangando Quando for encostando o povo gritava A torcida filmando com o telefone Disseram nem drone lhe acompanhava Os três vaqueiros estavam no pé do jiquim Deixaram o boi sair pra dentro do mato Era quinze minutos, o tempo eu não nego Mas o boi foi pego em menos de quatro Pegaram o boiato e foi muito ligeiro Esses três vaqueiros sabem o que faz Sandrinho torcia com a mãe Sueli Deinha sorri e ganhou mil reais Falo nos animais que ajudaram os vaqueiros Cacique é ligeiro e quem monta é pavão Picolé em pampinho, júnior em castanho Boi de qualquer tamanho, botão na prisão Pimba torceu com emoção junto a chapéu de couro Lá é se o disse o touro, eu sei que era apegado E lá da capelinha é Berti Gabriel Torcida fiel dos homens de gado Deixo aqui terminado, pois cantei certinho Foi Ramon Baianinho que fez pra o povão Pra junho de ideinha e picolé na fase A fuga e na base o raqueiro pavão Pra junho de ideinha e picolé na fase A fuga e na base o raqueiro pavão Ei, Roberto de Zé de Quimca Correu com boi no passado Mas hoje não corre mais Do gibão é aposentado Mas tem sua vaquerama Pra correr dentro da rama E amarragado de fama em qualquer estado Boi pé de ferro falado Cresceu fama sem engano Lá em Coronel João Sá No alto sertão baiano Roberto disse eu vou Com B.S. combinou E contra a roa do aposto Levou dois sergipanos Dois vaqueiros soberanos É cueca e caetinha Caetinha em riso do ano Dá sempre a carga todinha De gado perturba o sono E cueca em novo dono De boi brabo Tira o trono sem perder a linha Cueca junto a caetinha Foi da cidade de glória No estado de Sergipe Seguindo na trajetória Cleones quem dirigia E a mercedinha já ia Pra o estado da Bahia Em busca da vitória Chegaram lá sem história Na porteira encostaram Cabo Zé e Aristides Contra os laqueiros apostaram Ficavam de mangação Diziam não pega não Pé de ferro é campeão E nunca pegaram Quando o boiote soltaram O Eca arrancou de frente E encosta do caetinha Que são vaqueiros valentes Só via quebra madeira Mororó e catingueira E o boi tomou uma carreira Que impressionou gente Pé de ferro com sangue quente E há muito imprensado E entrou numa barragem Lá mesmo foi amarrado Os vaqueiros emparelhou A corda nele botou Pé de ferro se molhou Ficou enferrujado Aroaldo assombrado Juntamente a Cabo Zé Aristide chega chorou Quase perdeu sua fé Ficou sem acreditar Que o boi brabo de João Sá Fama ia se acabar Sem os ferros nos pés João de Alfredo Torceu com fé Com Alisson e também Dau Gilberto em Mato Grosso Deu o apoio total E Ninho da Melancia Leone e Bia sabia Que o boi brabo da Bahia Ficou sem moral Andréia torceu legal Com Davi e Samuel Raíldo, Mota e Alex Bruno, Piabe, Fiel Até viu som e cheiroso Niclésio e Marco Veloso Viu que os homens são teimoso E cumpriram o papel Tito, torcedor fiel Sandro da Toca e Chevinho João Vito, Cré de Ribeiro Sei que não torceu sozinho Junto a Júnior de Lelé Zé Fernando, torcedor é Leandro Construções Tem fé com Ramon Baianinho Esse Ramon Baianinho Que faz tua dadigado Vai pra cueca e caitinha Por representar o Estado A fama do boi tirou Pé de ferro se acabou Sua torcida chorou E o caso é encerrado A fama do boi tirou Pé de ferro se acabou Sua torcida chorou E o caso é encerrado Valeu, vaqueirama do Estado Baiano Vou convidar meu grande amigo Alonzoa Poeta do Estado Alagoano Pra gente cantar uma toada Do seu tio, saudoso Martinsoa Toada dos anos 70 Ô meu amigo Ramon Baianinho Pra mim é uma grande honra Fazer parte da gravação Desse seu novo CD de toada Da fazenda charco fundo Pra serrote do Japão Reuniu-se a vaqueirama E fizeram reunião Todos os vaqueiros reunidos São irmão Olha os critérios, conselhos de oiô Vaca tesoura Vaca tesoura solta do pé do morão Ela assombrou-se com o ronco do gibão Ela firmou os quatro cascos no chão E disse agora se prepare que eu já vou Jório correndo no cavalo Jório correndo no cavalo Gato liso Vaca tesoura hoje é o dia que eu lhe piso Era correndo nós esperando o aviso Em meia hora nem notícia de oiô Jório correndo no cavalo relancinho Dentro do mato ele se achou sozinho Passou a mão e derrubou lá no espinho Que do bagaço a poeira levantou Eu tenho pena da pobre vaca tesoura Vaca ligeira mas é muito sofredora Seu nome agora vai parar na difusora Vai ser programada na boca dos versadores Vaca tesoura volta de vaqueira é crua Vaca tesoura seu retrato vai pra rua Vaca tesoura agora fique na sua Que dessa vez o Jório lhe encampou Pois no setenta eu também desapareci No setenta e oito novamente eu renasci Seu Aristido, ioiô, agora eu vi Que esse Jório é um vaqueiro de valor Seu Aristido, ioiô, agora eu vi Que esse Jório é um vaqueiro de valor Ei, vou cantar uma toada Que escrevi com esforço De Pimbal e Zé Fernando Apostaram sem alvoroço Envolvendo os novos vaqueiros Da turma do Juazeiro Contra os vaqueiros do poço Muito dinheiro no bolso Zé Fernando provocou E assim disse a Pimbal O poço tá sem valor Fraca vaqueira nova Nós vamos tirar a prova Atrás de bui corredor E assim Pimbal confirmou Com Zé Maria e Biar Idinho de Agnaldo Zé Fernando Zé Fernando eu vou calar A verdade não escondo Mostra que em poço redondo Tem vaqueiro exemplar E o gado que foi pra lá Boiada fenomenal Quem cedo foi assistir Na Santa Fé o local Quem pra o cercado olhava Ligeiramente falava As feras tão no curral E o vaqueiro Pimbal Trouxe pé dura primeiro Com perereca e fofoca De junho de vavá vaqueiro Maria bonita no espinho Paturi marroquinho De Marcelo buraqueiro E o gado do Juazeiro Zé Fernando arrumou Com Pedro e Gil Caxindeiro Né com a reis emprestou E as de Jadson de Zé Grande Disse um caminhão tu mande Que as minhas eu também dou Savinho e César pegou A saída e a falada Tauã e Vito amarrou A reis por nome balada E pra provar que são bons Se juntou Isaac e Tom E pegou Caipor a famada Pimbal e deu na parada Pegou a café na hora Garrafa e Joliel Pegou Muriçoca agora Fizeram o necessário Somente Regi Romário Deixou o Corintiano embora E Zé Fernando agora E Zé Fernando agora Vou explicar pra vocês Basídidos e vaqueiros Do gado foram freguês Foi feio o dia pra os homens E nem vou citar os nomes Não pegaram um a reis A festa Pimbal quem fez Junto com sua vaqueirama Mostrou para Zé Fernando Vaqueiro não se difama Pimbal com dinheiro no bolso Mostrou que os novos do poço Sabem pegar boi na rama E quem espalha essa fama Para o povo todinho Que ama a nossa cultura De pega de boi no espinho Quem sabe fazer toada Pra vaqueirama encorada É o Ramon Baianinho Quem sabe fazer toada Pra vaqueirama encorada É o Ramon Baianinho Tchoga! Alô, Vitinho, divulgações! Ei, ei, ei Oh, deusada, poesia Dá-me a santa inspiração Para eu escrever em versos A vida de um cidadão Que tanto correu no mato Mas o seu destino ingrato Lhe fez essa traição Esse vaqueiro famoso Foi Manoel Marciano Que começou corregado Quando tinha doze anos Nunca temeu boi valente E admirou muita gente Dentro do sertão baiano Nasceu no arrastapé Marciano e a família Desse grande herói vaqueiro Essa estrela que brilha Hoje na toada eu falo Só gostava de cavalo Da raça quarto de milha Os seus filhos e suas filhas Jamais não se sentem bem Em ver seu papai querido Dependendo de alguém Se junta a dona Viu, mas chora E quem ouviu sua história Se senta e chora também Manoel não esperava Essa traição dolorida Vivia bem satisfeito Zelando a sua guarida Mas o que é bom já se foi Vivia correndo boi Com grande prazer na vida A sua esposa querida Não pode compreender Coisa que o destino fez Botou ela pra sofrer Sentiu profunda emoção Manoel sem a visão Lhe tirou todo o prazer Esse acidente fatal Veja como começou Um dia Manoel Marciano Tava dormindo e sonhou Manoel lhe dizia em sonho Que na fazenda Santo Antônio Tinha um boi velho corredor Quando ele acordou Já com os seus planos feitos Chamou a Silon e Maninho Disse vamos dar um jeito Pra dar mais uma corrida Que eu posso perder a vida Mas boi brabo eu não respeito A treze de fevereiro De sessenta e sete o ano Às cinco horas da manhã Eles foram se encontrando Maninho é um cavalo bom Juntamente a Acilon E Manoel Marciano Saíram se combinando Veja o que o destino fez Avistaram o barbatão Botaram com rapidez Manoel com prazer profundo E dessa vez vi o mundo Pela derradeira vez Na carreira que ele ia Sem pensar no acidente Dizia a boi velho que ajeita Que eu sou vaqueiro valente Tenho a coragem pura e franca E o seu cavalo asa branca Pedindo as rédeas pra frente Não avistava mais gente Já quase no meio da carreira E o touro velho correndo Quebrava toda a madeira Manoel em disparado Foi quando foi derrubado Por galhos de catingueira Quando ele caiu no chão Com aquela forte pancada Olhou para todo canto Mas não avistou mais nada Disse eu fui vaqueiro artista E agora eu perdi a vista Meu Deus que sorte malvada Quando os vaqueiros chegaram Louro e acilon dizia Manoel chorava de um lado Sentindo grande agonia Chorava os três em desespero Dizendo acabou-se o vaqueiro Melhor da nossa Bahia Foi levado para casa Naquele mesmo momento Sem a vista mais o mundo E tanto até passamento Foi desgosto pra família Pra seus filhos e suas filhas Foi o maior sofrimento Naquele grande atormento E o povo todo a chorar E o seu filho Francisco Não pôde se conformar O povo todo chorava E Vilma se lastimava Sem ter um jeito pra dar Foi o jeito se conformar Com aquela sorte cruel Por lembrança pendurou Gibão, perneira e chapéu As saudades não se encerra E o que ele sofreu na terra Vai ser gozado no céu Jesus lhe cubra com véu Manoel Marciano, irmão Já que perdeu sua vista Nas quebradas do sertão Tenho fé no Criador De você ser um pastor Das ovelhas de São João Tenho fé no Criador De você ser um pastor Das ovelhas de São João Vida enganosa 11 de dezembro Lembro com certeza Em 2018 conto com firmeza Uma turma famosa lá de Santa Rosa Foi a Fortaleza Gil Caximbeiro junto com Pedrinho E Diego Lima acertou direitinho Condéinha apostou galego Confirmou juntamente a Cicinho Os vaqueiros que foram Foi Gil Caximbeiro Junto a Zé Fernando E Dere em um vaqueiro Bruno de Zé Paulo Pedinho E Carli Que quer ser guerreiro As cinco novilhas Era viadinha Tinha saracura E maluquinha Mula preta Não é ratinha Luz da serra Que corre na linha Ei boi Ei boi É assim que pega gado Bruno em pombo roxo Fernando em lourinho Gil em pinga-fogo Em corola pedinho Carro em cabaré Passatempo é chofé E quem monta é derinho A primeira carreira Escrevo de caneta Gil e Zé Fernando Não são de veneta Saiu do jiqui Daqui pra ali Pegaram mula preta Bruno de Zé Paulo A carga é todinha Junto com Derinho Correram maluquinha Uma botada forte Mas não deram sorte Perderam a vaquinha Pedro Cachimbeiro Sabe o que faz Com Carlos Seu irmão Homens de cartaz Estremeceu a terra Pegou luz da serra Ligeiro demais Ei boi Ei boi Ei boi É assim que pega gado Derinho perdeu a primeira Mas não tem frescura Voltou, correu outra Porque tem bravura E lá fez sucesso Convidou Que quer se pegou Saracura Carlos outra vez Vestiu o gibão Com Pedro Cachimbeiro Vaqueiro Morão Na porteira Encostou Viadinha arrancou Botaram no chão Zé Bolinha Zé Bolinha Torceu com Zé Paulo E Rinaldo Antônio de Lúcia Zaú e Aguinaldo Aboiado Dezinho Joel de Totonhinho Cintia e Luiz Gago Medaia do Ilso Junto a Vampadeiro Antônio de Peduque Elias Cachimbeiro Lené de primeira Com Zé Oliveira Torceu pra os vaqueiros Ei boi Ei boi É assim que pega gado Masinho e Alberto Torceu pelo gado Também Zé Bodinho Não viu o resultado Galega e Luquinha Cicinho e Deinha Perderam um bocado Santa Rosa do Hermírio Tem turma rochada Que mostra o povo Como é a pancada Eu conto e não brinco Pois quatro da cinco Ficaram amarrandas E Zé Fernando Uma semana depois Com Gil e Derinho Pro favelado foi Não peço segredo O dono teve medo E não soltou o boi Ramon Baianinho Faz pra vaqueirama Toada de gado E ninguém reclama A todos respeito Pois é desse jeito Que se cresce a fama Ei boi Ei boi É assim que pega gado Alô meu amigo Celso Júnior Vaqueiro Verrochado Oi Pra vaqueirama Eu vou cantar uma toada Bem detalhada Bem detalhada Sobre um cavalo boeiro Dentro do mato Sempre aguento a roxo Seu nome era Pombo roxo Pegador de boi ligeiro Numa sexta-feira Bem no dia Vinte e seis Janeiro mês Ano dois mil e dezoito Tenho a disputa De um bulão acirrado Com o serrinha montado Na boiada dando açoito Com o parceiro Fusca Deram a primeira rodada A rei foi amarrada Sem soarem o gibão Segunda rodada Foi bonita a carreira Na nuvilha saideira Foi triste a situação Serrinha e Fusca Voltaram para o curral Não estava normal Algo tinha dado errado Que pombo roxo e fumaça Veio diferente Eles estavam doentes Os dois estavam estrepados Daí Joel Ficou meio preocupado Também Canário Sentiu uma dor no peito E pombo roxo E pombo roxo Correndo lá nas piabas Lhe levaram pra Quixaba Pra ver se dava um jeito De manhã no sábado Quando o sol ia arraiando Joel foi se levantando Joel foi se levantando E viu seu cavalo no chão Canário encostou E viu que a morte era prova E enterraram numa cova Por forma de gratidão Canário recorda Canário recorda Que com cueca Paceiro Racharam a moto Ligeiro Lá na lagoa Do boi E Rodolfo Em pombo roxo Também pegou chocolate Quando ela estava no auge O povo sabe que foi O saudoso André Pegou bui nesse cavalo Pra o povo eu falo Dava a carga todinha E em pombo roxo Agora eu vou falando Quem tava se destacando Era o vaqueiro Serrinha Lembro o perpétuo Fui torcedor e patrão Na Quixaba Negão Gabriel e Everaldo Fihinho e Gervásio Lembro Bira e Nayara Falo também em Rainara E o filho de Neno Ronaldo Saldo Saldo Fabiano e Ronaldo Diz é Ginaldo Tão indígena é testado Bebeto sempre apoiou Tiago alagoano Sempre assiste as carreiras Ao lado de Laranjeira Outro grande torcedor Dona Fátima e Savana Jéssica e também Lorena As duas pequenas Que Canário tem confiança E pombo roxo Glória era sua cidade A Quixaba A Quixaba senti saudade Ninguém tira da lembrança Ramon Baianinho Junto a Patrick e Renan Faz as toadas Faz as toadas Com versos e melodia E as toadas Que esses dois vaqueiros faz Todos aplaudem demais O povo se arrepia E as toadas E as toadas Que esses dois vaqueiros faz Todos aplaudem demais O povo se arrepia Alô meu amigo Drummond Locutor Lá em Itacaratu Estado Pernambucano Um abraço Te Ramon Baianinho Meu velho E oi Eduardo Vieira É parabenizado Por ser um vaqueiro Do braço pesado Montar em casa Praia Que é bonde Puxada Boiada Pesada Sempre tem botado O boi a veloz Já tinha dois anos Que cresceu a fama Touro veterano No parque a veloz Vaqueiro Reúnem São Bento Duna Chão Pernambucano Em 2018 O grande vaquejado Eduardo Vieira Topou a parada Aceitou o desafio Do boi a veloz Pra mostrar que é feroz E não abre pra nada Na pista de Morão Vaqueiro temia Pois lhe derrubar Ninguém conseguia Dia de vaquejada Mardonio Esteira Com Eduardo Vieira Tinha chegado o dia Eduardo Vieira No pé do Morão Disse Abre o jiqui Que eu não temo não Na faixa Casas Braia Abre o bonito Só se ouve o grito Com o boi no chão A veloz Caiu Que deu de lapada Mardonio pulou Da sua montada Abraçou Eduardo Amigo Parceiro Esses dois vaqueiros Tem a mão pesada A torcida gritava Isso a gente viu Ficou impressionada Que a veloz caiu Eduardo Vieira E Mardonio Do lado Foram consagrados Nesse desafio Mestre Júnior Nunes Ficou contente De ver Casas Braia Animal potente Com Eduardo Vieira Nos bois Dando tapa Se deita na capa Dupla competente Parabéns Eduardo E Mardonio É fiel No parque a veloz Cumpriram o papel Seu Enés de família Turma de primeira E Valdemir Vieira Assistia do céu Seu Enés de família Turma de primeira E Valdemir Vieira Assistia do céu 5 de fevereiro 2020 Vinte e eu lembrando Arco Verde Pernambuco Nathanael Foi parrando Disse eu pego Mais boi Que o vaqueiro Dinho Na madeira No espinho Os dois foram Se enfrentando Isso por causa De uma carreira Que eles dava Atrás do boi Caramelo Diz que Dinho Não acompanhava Dinho sozinho Pegou o boi De gibão E de chapéu E deixou Nathanael E ele não se conformava Nathanael Chamou Dinho Pra uma revanche Legal Nós vamos Prender dez rezes Todas dentro do curral Cada um Vai correr Cinco Pra ver Quem tem mais cartaz Quem de nós Dois pega mais É quem leva o real No amanhã No amanhã De quarta-feira Nathanael Foi chegando No seu cavalo Traquino Chegou na posta Parrando Dinho Foi em tiratema Sem ter medo De errar Pediu a Deus Pra abençoar E no jiqui Foi encostando Dinho Botou a mão Na mochila Disse eu vou correr Agora só sou eu E meu cavalo Confio em Nossa Senhora Correu pegou o primeiro Pelo nome de Chechel Quando voltou Nathanael Tinha botado Dois boi fora Tinha perdido o caramelo Depois perdeu o canarinho Voltou para o curral Ficou falando sozinho Os dois que ele correu Não deu sorte Foi embora E a vantagem agora Era do vaqueiro Dinho Dinho encostou de novo Com coragem Muita fé Sai o boi do jiqui Pra mostrar Como é que é Porteiro Gibão pesado É vaqueiro Sem desaforo Pegou Amarrou o touro Pelo nome de Guiné Dinho pegou o segundo boi Provando que é vaqueiro Quando voltou Pra o curral A torcida Gritou ligeiro Pode tirar os coros Tu já ganhou o troféu Porque Nathanael Acaba de perder o terceiro E Dinho ganhou a disputa Provando que é preparado O placar foi 2 a 0 E assim foi encerrado Nathanael Agora pode se calar Tu pode se conformar O gibão de Dinho é pesado Uma semana depois Tornei o dedo e o supinheiro Vim ao lado de Jó Amarraram os bois ligeiro Pegaram quatro rezes Sem ter carreira cumprida Foi quatro sem a batida Provam quem são bons vaqueiros Lembro Chico vaqueiro E Diego é meu patrão Roberto da tinideira Zé Luiz meu abração Jó do grupo São Jorge Também é vaqueiro bom E quem ouve esse som É o vaqueiro do caminhão Ramon Baianinho Faz tua data e confiança Dinho da equipe São Jorge Em arco verde avança Finalizo os meus versos Pois não sou poeta frouxo E seu cavalo pombo roxo Não sai da sua lembrança Finalizo os meus versos Pois não sou poeta frouxo E seu cavalo pombo roxo Não sai da sua lembrança Vou convidar nesse momento O meu amigo veinho aboiador Lá de Pedro Alexandre, Bahia Grande poeta do Estado Baiano Valeu meu amigo Ramon Baianinho É um prazer muito grande Fazer parte do seu mais novo CD edituada Vamos embora poeta A vida passa depressa E tudo de bom que interessa O tempo é quem leva embora Quem vive sozinho e sem A companhia de alguém A companhia de alguém Ali a tristeza mora A solidão tira a paz Castiga, maltrata e faz O coração recordar E vive pela metade E vive pela metade Pois só a voz da saudade É quem vem pra conversar É quem vem pra conversar Cora, e quer que se esconder Chora no canto tristonho Porque só vive de some Nenhum ser humano agüenta Vai a casa lavar os pratos E depois que entra em seu quarto Vê sua cama vazia De remoço ele chora Porque deixou ir embora Quem já dormiu nela um dia A comida é sem gosto As lágrimas banham seu rosto Mas ninguém lhe aparece Vai a noite e vem o dia É sempre a mesma agonia E a angústia permanece Quem na vida pode ter Felicidade e prazer Sabe o valor que tem Mas não se pode entender O quanto é grande o sofrer De quem vivi sem ninguém Mas não se pode entender O quanto é grande o sofrer De quem vivi sem ninguém Mais uma toada do poeta velhinho Difícil viver meu bem com você Não sei o que fazer com o seu ciúme Você não assume Quem tá demais O que você faz com seus maus costumes Ou mulher arrume um jeito pra ver Se eu e você pode ser feliz Se eu e você pode ser feliz Você manda na minha vida Você dividir dentro de ódio o amor Dizendo que eu sou um grande tormento Fez um juramento pra me deixar E vai acabar o nosso casamento A todo momento Meu celular Você quer olhar só pra conferir Pegar discutido e nada me poupa Rasgar até minhas roupas pra eu não sair Não quer me ouvir Quando eu vou falar Não quer conversar Só quer ter razão A situação tá ficando ruim Mas mandar em mim Você não vai não O meu coração ainda te quer Mas pensa mulher no que vai fazer Porque se você mudar o conceito Aí dá um jeito pra gente viver Não quero perder você O meu bem Mas a gente tem que se combinar Vamos conversar Parada e intriga Encerrar as brigas E voltar a se amar Vamos conversar Parada e intriga Encerrar as brigas E voltar a se amar Oei Casei com a jovem Aos meus 20 anos E todos meus planos Do futuro eu fiz O destino quis O destino quis Nascer um filhinho E com muito carinho Tornei-lhe feliz Criei tão mimoso O orgulho de um lar E para estudar Muito esforço eu fiz Mas fui infeliz Quando se formou Como o médico embarcou Para outro país Passou-se dez anos Sem ver meu filhinho A mãe sem carinho Chorava demais Olhava pra o cais E nada avistava E as lágrimas molhavam Os olhos dos pais Sua pobre mãe Muito triste vivia E às vezes dizia Que eu era o culpado Eu angustiado Mal lhe respondia E com ela um dia Fiquei intrigado Saí com um amigo Pra mesa de um bar A mágoa afogar Bebia com gosto Mas ele em meu rosto Fez declaração De uma traição Que banhou-me em desgosto As tristes palavras Do ébrio narrando Estava escutando E um remorso sentindo Jurava fingindo Pela fria lousa Que a minha esposa Tava me traindo A embriaguez Eu fui obedecendo Comigo dizendo Eu me vingarei Pra casa arrumei Jacã baleando E quando fui chegando Que cena avistei Pois fui avistando Um homem meu lá Com ela abraçar Depois lhe beijando Eu nada pensando De longe atirei E os dois eu matei E fiquei gargalhando De arma na mão Saindo fumaça Meu Deus Que desgraça Que eu pratiquei Lá perto cheguei Fui vendo O mau trilho Minha esposa E meu filho Que eu assassinei Pois era o meu filho Que tinha chegado Com a mãe abraçado Com tanta emoção E estendeu minha mão Quando foi caindo E por certo Pedindo a minha benção Do ébrio maldito Eu fui ouvindo a fala Também com a bala Ele eu matei Aí disparei A última em meu peito Não feirei o direito Por sorte escapei Daí fui levado Pra uma prisão A condenação Depois do jurado Nunca serei trancado Pra o resto da vida E assim foi a lida Do sentenciado Nunca serei trancado Pra o resto da vida E assim foi a lida Do sentenciado Quem tem dinheiro Faz aposta em vaquejada Quem não tem nada Vai torcer Vai assistir Nessa toada Eu falo de viadinha Que foi pegar Essa vaquinha Pelo Bruno E o Guigu Falo daqui Pois seu nome Se expande No campo Da pedra grande Viadinha E embora Na saída Do curral Ela driblava Vaqueiro Por dentro Do marmeleiro E aguentava Da da dos meus vaqueiros Luquinha disse primeiro A posta já está marcada A minha vaque é zelada Pois zelo é importante Deinha de dodô Pra o povo Por poder falar Se viadinha se entregar Eu vou vender Pra o machante Sertanejo E chegaram lá E chegaram lá Viu muita gente torcendo Uns pela vaca Dizendo Que eles não Pegavam não Encostaram Encostaram na porteira E disseram Sem demora Bote viadinha Pra fora Que nós Bote ela No chão Só ouvi a mangação Da torcida De viadinha Mas deram a carga Todinha E ligeiro Pegaram ela Quando pularam Poderam lhe amarrar E só pra desmoralizar Tiraram o leite Dela Fernando Torceu por ela Júnior E também Pebinha Luquinha Tiago Ideinha Luquinha De Beto E Nego Pra quem não sabe Quando essa vaca Caiu Rui mesmo Foi para Abilio Que foi quem Perdeu o emprego Quem teve muito sossego Foi o amigo Melão Adalberto e Cabeção Lucas, Leandro e Tevaldo O Ilha e Jocely Torciar pelos parceiros Do Dê, Michel e Léo Vaqueiro Zé, Ovo e Lúcio e Valdo Tonho e Renivaldo Com Maílson e Miúda Pois Jesus do céu ajuda Quem nele tem muita fé Gui, Gui e Bruno Mostrarão que são vaqueiros E Amarrão E Amarrão E Amarrão Gado Ligeiro Pois conhecem do trupé Poeta é Quem faz tuada rimada Falando em vaca famada E quem faz aposta e trato Ramon Baianinho Não deixar pra amanhã E dedicar pra quem é fã Das pegás de boi no mato Ramon Baianinho Não deixar pra amanhã E dedicar pra quem é fã Das pegás de boi no mato Bem no dia de Natal 25 de dezembro Três vaqueiros preparados De um grupo forte são membros Foram ao chão de Alagoas Com uma torcida boa E nessa atua deu relembro De Marcelo eu me lembro O filho de buraqueiro Se combinou com cueca E fez a turma de vaqueiro Pra engalcinha botar bonito Fez aposta com João Vito Que é da Cré de Ribeiro E assim o trio de vaqueiro Foi formado com razão Foi formado com razão Adija, Elcibié Que são vaqueiros morão Correndo com boi não breca Se juntando com cueca É um trio de campeão Fizeram a reunião Pra Alagoas partiram Em cima do caminhão E de Sergipe saíram O rio foram atravessar Pela ponte de propria E assim pra sombra E seguiram Os torcedor da vaca riram Disse quem quer venha cá Que eu dou mil por quinhentos Duvido eles pegar Ali se um cedo parrava E ele não imaginava Galcinha se acabar Cueca pode montar Em novo dono de gado Bieta vai em Ferrari Cavalo considerado E Adija, Elcio é potente Motado em diferente Boi, corre ou morre pisado O dinheiro tava casado Tinho de Carlito segurou E Adija, Elcio de frente Do curral ela arrancou Com bieco é cavaqueiro Pegaram Galcinha ligeiro Só seis minutos aguentou Os vaqueiros lhe amarrou E foi ligeiro demais A torcida tirou foto E tá nas redes sociais Galcinha toda amarrada No chão toda apiada Acabou vaca de São Brás Ela corria demais No estado alagoano Chorou seu proprietário Que é Zé de Dormiciano Ela perdeu seu cartaz E a vaca de São Brás Perdeu para o Sérgio Panos Quem ficou se lamentando Foi o amigo Niltinho Breno Tchupi também Júnior E o amigo Ricardinho Lieco não aplaudia Ficou triste seu vigia O vaqueiro galeguinho Mas quem torceu direitinho Foi a torcida dos vaqueiros Pedro Osadinho e Chevinho E Ezequias, Cré de Ribeiro Também Júnior de Ezequias Zé Miúdo da Bahia E a Inatali Torceu primeiro Caiu lá ganhou dinheiro Com o amigo Carrapato Galego lá do Angico Zé Luiz diz o boato Também Júnior de Lelé Adroaldo torceu com fé E Zé do Leite é exato Também torceu tendo trato Rosca e Bruno de Zezinho Jandinho de Pedro e Franciele Lembro Clésia com carinho Samuel, Davi e Andréia Zé Camilo e Solavé E Eduardo de Zé Toicinho Vou falar em Rogerinho Que com Cabiriba torceu Lembro outro torcedor Que é o saudoso Mateus Que viu a vaca pegada Mas quando foi feita a toada Estava morando com Deus Micaele e o pai seu Que é o amigo Manequinha Tem Pedro, Lucas, Ribeiro E Danilo de Mucinha Marcones e Cachoeira Marco Veloso é primeira E torceu sem conversinha Perpetua é sem mentirinha Cristina, Moda e Dona Maria Sujane, Renilson, Freitas, Canário e Joel Confia Rodrigo, Pedrosa e José Valdo Biel e o Aleijado E Ninho da Melancia Jardim é sem covardia Vinícius Graça parrou Rosiel e Alana e Gleito Foi quem sempre apoiou Os vaqueiros são sem espanto João Vito parrava tanto Muito dinheiro ganhou Ramon Baianinho rimou Cantar pra população Pra Dija é o Sibiei Cueca é bom de gibão Zé de Dorme, Ciano, Tinha A sua vaca, Galcinha Hoje tem fama, mas não Zé de Dorme, Ciano, Tinha A sua vaca, Galcinha Hoje tem fama, mas não Ei, João Vicente mandou Um atuado eu tirar Falando em cravo branco Boi brabo espetacular Cravo branco é boi ligeiro Que quando vê um vaqueiro Embocar no marmeleiro Pra ninguém lhe avistar Cravo branco é boi ligeiro Que quando vê um vaqueiro Embocar no marmeleiro Pra ninguém lhe avistar E para lhe acompanhar Craunista do teu lado É novilha corredeira Dentro do mato fechando Vê vaqueiro faz arranco Saltando cerco e barranco Por isso é que cravo branco Está bem acompanhado Vê vaqueiro faz arranco Saltando cerco e barranco Por isso é que cravo branco Está bem acompanhado Cravo branco é espantado Vivo e todo impaciente Crauna se vê quebra-mato Já corre ligeiramente E um para outro reclama O maldita vaqueiro O maldita vaqueiro ama Nossa vida é um drama E o culpado é João Vicente E um para outro reclama O maldita vaqueiro ama Nossa vida é um drama E o culpado é João Vicente Só sei que a vida da gente É a maior aflição Sem poder pastar de dia É grande a perseguição Nosso destino é ingrato E para crescer nosso maltrato Soltar a gente no mato E seu Luiz Adriano Para Eufrásio Militão Pedimos por caridade E a Manoel de Lorival Tenha de nós piedade Para curar nossa canseira Combine com Zé Ferreira Nos leve para Mangabeira E deixa a gente em liberdade Para curar nossa canseira Combine com Zé Ferreira Nos leve para Mangabeira E deixa a gente em liberdade E essa toada foi dedicada A toda a vaqueirama do Estado de Alagoas Um forte abraço do Ramon Baianinho Ei, ao grupo São Jorge Lá de Arco Verde Vai meus parabéns Para essa vaqueirama Por fazer um torneio muito organizado No mato fechado Para os homens de fama Quem corre na rama É a piabinha Fumaça e cigana E o canarinho Chuviscada e oncinha Caramelo é teimoso Gatinho e vaidoso Juntar cotózinho Esse gado no espinho Engana vaqueiro Com velocidade Na catinga foge O torneio é no tempo Vaqueiro se ajeite A boiada respeite Do grupo São Jorge Dinho faz o que pode É um bom vaqueiro Jó sabe correr Dentro da madeira Dinho em pombo roxo E Jó em roxinho Corre nos espinhos Com os bois de porteira A classe vaqueira Vai nesse torneio Dinho que organize Com Jó é feliz Outro organizador Um homem sem pareia Nosso amigo abelha E o Zé Luiz Assim o povo diz Olá pra correr Todo mês de dezembro Quero estar no meio Com o grupo São Jorge A todo momento Pega gado no tempo E crava no torneio Val do fundão Tá no meio E o amigo abel Gugu e Marzinho Didi vaqueiro é bruto Maurício rações Didi dá vaquejada Geraldo Júnior A grada é Dilso tá no grupo Com gado eu luto E canto a canção Pra o amigo Jó E também paradinho Zé Luiz e abelha Escute a toada Pois ela foi rimada Por Ramon Baianinho Zé Luiz e abelha Escute a toada Pois ela foi rimada Por Ramon Baianinho Valeu Raqueirama do Estado Pernambucano Fazenda velha querida Hoje entregue ao abandono Está orfã do seu dono Que te deixou esquecida Onde foi Onde foi Bela guarida De um povo Tão decente Não se vê Mais um vivente Não agado Em seus currais Tu não serás Nunca mais Como foste Antigamente Acabou-se a tua fama Não serás Mais como eras Hoje só restam Hoje só restam taperas Da casa da vaqueirama Quem te conheceu Exclama Já fosse um belo celeiro Vejo hoje em seu terreiro Um velho gibão mofado E um carro de boi quebrado Debaixo do juazeiro Lá no pátio abandonado Um velho chapéu de couro Junto à caveira de um touro Reproduto no passado Lá num canto encostado Um velho pilão de pau Bem próximo a um girau Uma cabeça de vaca Enfiada numa estaca De aroeira no curral Foste bela moradia De um dono tão caprichoso Mas o tempo impiedoso Deixou-lhe nessa agonia Alguém que ele conhecia Dirás que de ti nada presta E ali onde havia festa Só há gemido e lamento E o açoite do vento Destruindo o que lhe resta A noite quem passa perto Só vê vulto indo e vindo Morcegos entrando e saindo Pelo janelão aberto E assim nesse deserto Onde viveu tanta gente Te destrói rapidamente E jamais serás aquela Fazenda tão linda e bela Que já foste antiguamente Fazenda tão linda e bela Que já foste antiguamente Alô, Joãozinho Aboiador Um abraço de Ramon Baianinho, meu irmão Tchau Tchau Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lado Dançar coladinho, focado bem animado Tchau 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 Tchau